E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia dos Dragões. E o vídeo de hoje tá sendo o oitavo episódio dessa série, né? E bom, o episódio de hoje é sobre um dragão pouco conhecido e bastante interessante, o Picada Veloz ou Ferrão Veloz, como vocês quiserem chamar. Ele é o dragão mais rápido de todos no universo dos dragões e o mais legal é que ele não consegue voar. Então como precisaram se adequar à falta de asas, eles desenvolveram nadadeiras para andar por cima das águas. Sendo assim, o Picada Veloz pertence à classe Afiada e à classe Marinha. Ele tem esse nome porque possui um Ferrão na sua cauda que tem um veneno paralisante, que deixa seus inimigos imobilizados e dependendo da vontade do Picada Veloz, ele consegue até mesmo matar sua presa. E mesmo sendo um dragão considerado de porte pequeno, ele possui um poder muito grande. E falando nisso, ele é o único dragão marinho que não solta fogo e também é o único da classe Marinha que possui veneno, dando bastante destaque para ele. Como eu disse, ele é um dragão de porte pequeno e seu visual foi baseado sabe no que? Nos Velociraptors, isso mesmo naqueles dinossauros e por sinal ficou bem parecido, até no jeito de agir e se comportar. E outra característica é que os Picadas Velozes não costumam andar sozinhos por aí, então na maioria das vezes eles serão encontrados sempre em grupos. Eles ficaram bem conhecidos nas séries de como treinar o seu dragão e por esse motivo não apareceram em nenhum filme da trilogia. Eles também podem ser encontrados no jogo School of Dragons e um Picada Veloz é descrito como os Velociraptors do mundo dos dragões. Como eu já disse pra vocês, eles são extremamente inteligentes e tem um costume meio estranho. Eles são dragões necrófagos, ou seja, são dragões que se alimentam de animais já mortos. Porém, na maioria das vezes eles saem para caçar em bando, já que são muito vulneráveis sozinhos. E antes que alguém me pergunte, um grupo de Picada Veloz pode ser formado por até 30 dragões dessa espécie, ou até mais. Apesar de que quase nenhum animal conseguiria caçar um Picada Veloz, já que sua velocidade pode passar de até 80 km por hora. E mesmo andando em enormes grupos, entre eles existe um líder, que toma todas as decisões e os outros tem que obedecer. Eles são dragões noturnos, então é meio difícil de encontrar um durante a luz do dia. Agora voltando ao poder de fogo dele, eu disse que ele não solta fogo, mas por quê? Eu vou explicar pra vocês. O Picada Veloz não solta fogo porque o que era pra formar o fogo dentro dele, na verdade se transforma em energia. E essa energia é canalizada para suas pernas, gerando assim a super velocidade deles. Muito interessante, né? E devido a esse fato de que eles não soltam fogo, fez com que seus corpos sofressem algumas evoluções, por assim dizer. E uma delas foi na sua própria pele, que ficaram incrivelmente grossas para proteger eles contra o calor e a fricção quando correm em velocidade máxima. E essa pele grossa torna o Picada Veloz impermeável a temperaturas extremas, e ainda protegem eles contra armas tradicionais, como por exemplo flechas e lanças. E bom gente, esse Guia dos Dragões vai ficando por aqui. Esse episódio ficou meio curtinho, porque o Picada Veloz não é um dragão com muitas informações, já que ele não faz parte da história principal. Mas como sempre, tudo o que eu achei, eu trouxe aqui pra vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, e deixa aqui nos comentários qual o próximo dragão que vocês querem ver aqui no Guia dos Dragões. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Lembra também de assistir os outros vídeos do canal, e pra quem ainda não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima os outros episódios do Guia dos Dragões. É isso, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho